Agora eu vou te mostrar umas fotos engraçadas de algumas situações, né, de pessoas altas. Vamos lá, o Damião acho que ele vai se visualizar aí, ó, ocupar o espaço dos outros na mesa. Sempre, né, Damião? Sempre. Teu joelho bateria ali no banco, né, do outro, não tem jeito, né? O que mais, produção? Ó lá, abraçar as pessoas e passar pelas portas, né, duas situações aí difíceis. Aqui na porta do estúdio você passou? Passei. Passou, mas ali, né? Na risca. Porque aqui é uma porta diferente, né? É mais alta. Tem de casa? Tem que abaixar. Tem que dar uma abaixadinha, não tem jeito mesmo, né, gente? E no caixa eletrônico, então, ó, quando o caixa eletrônico é baixinho demais, e aí? Você tem que abaixar pro caixa eletrônico. Eles, então, tem que fazer com a mãozinha, assim? Tem, tem. Lava a louça, né? Tá pensando agora, a pia fica baixíssima, né? É, não, é. Tudo, fogão? Tudo, né, gente? É muito fácil. Tudo, tudo. Pode passar. Mais uma situação engraçada aí, ó. O Lúcio. Isso ainda não aconteceu comigo, né? Não, porque não chegou perto, né? Porque se tivesse, ia acontecer. Tem também situação engraçada dentro do carro, gente. Vamos dar uma olhada como é que é pra comprar um carro, hein? E sair, entrar sem enroscar tudo. Não tem jeito, né? O Ninho esquece, né? Nenhum carro, então a maioria dos carros que eu entrei até hoje é desconfortável. Todo você fica meio torto. Mesmo se for um carro grande, não dá. Não dá. É isso que eu falei, meu marido é bem menor que você, é alto, mas menor que você, ele bate a cabeça no teto. Não tem jeito. E a famosa cama, né? Que o Damião já falou. Esse aí ainda tá só com o pezinho de fora. O Damião estaria com os pés no chão. Pois é. É, vantagens e desvantagens, né, gente? De tudo nessa vida é assim, né? De tudo nessa vida é assim, né?